Bem galera, hoje nós estamos aqui com o Ford Focus Nós vamos fazer um serviço nele aqui Troca da junta da tampa de válvula, tá? Eu já removi a tampa aqui porque Na hora que eu for instalar, né? Eu vou mostrar pra vocês aí com mais detalhe Acho que assim vai ficar mais objetivo pra vocês Mais rápido, né? Tô fazendo a limpeza, ó Já limpei aqui, olha o tanto de óleo que tá lá dentro dessa vela Eu já removi bastante Eu peguei uma mangueirinha Quer ver, ó? Vou pegar aqui, ó Eu já peguei a mangueirinha e puxei ali pra poder tirar o máximo que deu E ali depois eu vou, com um paninho, eu vou lavar E agora, ó, a escovinha de leve, tá? Passaram muita cola Na tampa velha Pode passar cola Quando a junta é de boa qualidade, a junta é nova Não tem necessidade, não E esse carro aqui não é um carro com problema crônico de vazamento de tampa de válvula Qual o carro que é crônico? Por exemplo, os GM Tampa de válvula GM Vaza Você pode pôr junta nova Tampa nova Costuma dar um merejadinho Aí ele não dispensa o uso de cola Esse aqui não precisa de cola, não Mas mesmo assim a gente pode passar um sujinho, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aí Como é que a gente vai proceder com a limpeza Do bichão Ó, pra fusadeira Velocidadezinha baixa Ó, escovinha de aço De leve, ó Tá vendo que aqui eu já limpei Aqui eu já limpei Aqui atrás eu já limpei Aqui na lateral eu não limpei Ó, aqui eu não limpei Então Tudo que é excesso de sujeira Pano Ó Joga aqui pra fora, tá? Ó E agora aqui, ó Devagarzinho Pra não jogar sujeira lá pra dentro Ó Só uma Ó, tá vendo como é que já ficou? Ó, igual aqui nesse cantinho aqui, ó Ó Tá vendo? E não cai, ó lá Não cai sujeira pra dentro, não Então eu vou fazer uma limpeza geral Do Da face aí Dessa parte Superior do cabeçote E Ó Sepa de cola Cola em excesso, galera Estraga o motor também, tá? Se o motor puxar A cola Aqui, ó Pedal de cola aqui pra dentro, ó Se puxar a cola E for lá pra bomba de óleo Em top Vai ter deficiência de lubrificação Depois eu vou pegar aqui Um sabão em pó, né E uma pressão d'água Um pincel Vou lavar isso aqui tudo Nós vamos tirar as juntas velhas Nós vamos pôr as juntas novas Galera, ó Crivetinho aqui de boa Tá pegando o cantinho com muito cuidado Essas tampas de plástico aí É um Nosso Deus Se tiver ressecada É É punk E a junta Tá igual uma tábua De dura Ó Tá Bem dura A junta Tô Removendo aqui Onde o carro tá estacionado mesmo Que eu ainda vou lavar essa tampa Então Né Precisa ter Perigo assim Essa cola aqui também Nós vamos Remover ela toda Eu vou tentar remover ela só raspando Igual eu tô fazendo aqui Se tiver muito difícil A gente pode passar um pouco de gasolina nessa cola Que ajuda a remover também As juntas tão muito duras Agora é a junta da tampa mesmo Aqui na lateral Ah é Uma dica galera Esses parafusos Dessa tampa Cabecinha Chave 8 Que vai gastar, né Esses parafusos Geralmente eles Não saem da tampa não, tá Ó Você tenta puxar E não sai Ele foi feito para travar Por causa da rosca aqui E o guia aqui dentro Foi feito para travar E não sai Agora ó Nós vamos remover toda essa cola Velha aqui Depois igual eu falei Um pincelzinho Sabão em pó E nós vamos lavar essa tampa Totalmente aqui Sabãozinho em pó Pincel Ó Já raspei a cola Vai ter gente que vai falar Da minha máquina Até para queimar Já desmontei Já limpei Ela funcionou a vida inteira dela Nesse trancor Barranco aí Agora Passam lá E aí E aí Tá Eu tantei ali Viu turma Também Fiz um pano lá Para não cair Nenhum sujeiro O pano limpo E limpa essa tampa aí Bem galera A tampa tá aí Limpinha 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 Uma gotinha d'água aqui ó Deixa ela secando Passa um paninho nela ali Aqui é Escorridinho de óleo É Agora vai ser A aplicação Da junta Para quem quiser Código 75 641 Mas também é de boa Qualquer outra peça Que vocês cheguem E falem assim Eu quero a junta Da tampa de válvulas Do Motor Duratec 2.0 16 válvulas Tá Vai tá aí O conjunto Então eu vou abrir ela aqui Daqui a pouco Eu mostro aqui Já instalando aqui Pra vocês Bem galera Já Né Abri a embalagem Vim aqui a junta Vou deixar essa grandona Por último Deixa eu pôr ela aqui no canto Vou colocar aqui As menores Né O lado dela Que tá Igual Aqui tem a voltinha Ela vai aqui nesse pino Desse parafuso Não tem muito mistério E essa junta Aqui galera É uma junta Que tá Ela é nova Ela tá molinha A outra tá Muito dura Muito ressecada Muito ressecada Mesmo Então Esse lado aqui E Esse aqui Então galera Esse carro aqui Não é um carro Igual eu tava falando No começo do vídeo Que ele tem o problema Crônico Igual dos GM Né De ficar vazando Em tampa de válvula E a limpeza Ali da Da face Do cabeçote Ficou muito bacana Ficou muito boa E a junta Ela é novinha Ela é macia E o encaixe Dela aqui Tá Perfeito Tá muito bom Vou mostrar pra vocês Ó Finalizando aqui A instalação dela Ó Tá instalada aqui A junta Já na conta Tá Se a gente for Observar Assim de lado A gente consegue ver Até que a junta Tá passando Uma explicação O que que acontece Na tampa de Válvulas Dessa família GM Isso aqui não é família GM Tá Porque eu falei Que é o defeito crônico O óleo ele sua E ele consegue passar Por debaixo Aqui da junta E aonde que ele Vem a vazar Principalmente Nos parafusos É Na família GM Então mesmo Quando a gente Põe a tampa nova Junta nova É bom a gente Pegar e passar a cola Aqui nesse caso Aqui A tampa E a limpeza Do cabeçote Ficou perfeita Ficou muito boa Ó E esse aqui Como é um carro Que não tem Esse problema crônico De vazamento Igual eu falei Então não vou aplicar A cola nesse carro Aqui não Se ele vier Apresentar algum Tipo de vazamento Eu removo Essa tampa Não vou trocar A junta de novo Aí eu passo Fiozinho Aqui Um cabelinho De cola Mas a junta Ela sobrou Bastante material Aqui para cima Tenho certeza Que Não há necessidade De passar a cola Não Vai ficar um serviço Padrão Um serviço Ótimo Então Ó Limpo Sem oleosidade Né Vou pegar a junta A tampa Limpei a tampa Dos dois lados Né Lógico Padrão Não me impede De fazer um serviço Bem feito Para o proprietário Né Vamos largar de preguiça Que o pessoal Às vezes limpa Só onde ele tem que Você já está com a peça Toda na mão Faz o que tem que ser feito Ó Levanta o chicote Com cuidado Ó A gente chega ela para lá Chega para cá Dá uma puxadinha Abaixa aqui Chega um pouquinho Para trás Aqui está tranquilo Aqui também está tranquilo Chega assim Para tudo para trás Agora para abaixar Abaixou Ó Abaixou Agora nós vamos pegar Esse parafuso Oito Todos eles Nós vamos encostar Todos esses parafusos Ali na mão Tá Nós vamos encostar Esses parafusos Primeiramente Todos eles na mão Depois na hora De fazer o aperto Eu vou estar mostrando Para vocês Bem galera Já encostei a tampa Tá Agora nós vamos fazer O aperto Do conjunto Estilo Um cabeçote Por exemplo A gente vai pegar Aqui os do centro Tá Eles eu já encostei Ó Não precisa muito Então Vamos apertar eles Ó Está apertado Tá apertado Agora a gente Vem cruzando Tá apertado Esse aqui Esse aqui Não apertei Ó Tá apertado Não precisa mais Que isso Esse aqui Eu não apertei Ó Ó Ótimo Agora esse aqui A chave não vai pegar Por conta do Parafuso ser alto A gente vai pegar Uma chavinha Dessa aqui Ó Sempre cruzando Para a tampa Descer E ela apoiar E pegar na junta Né Na vedação Por igual Deixa eu ver Se eu troco de cá Fica melhor Não tinha que ter Uma chavinha Um pouco mais alta Mas com calma Dá Ó Apertou bem Ó Só mais uma Encostadinha Não precisa mais Então ó O centro Tá apertado Apertei Apertei Os quatro Apertei Então agora Aqui no canto Ó Ó Apertei Vem nesse cá De trás Apertei Aí aquele ali Ó Ele tem esse pino Que é o que segura A capa Ele é rosqueado Então nós vamos Rosquear ele de volta Ó Rosqueando ele De volta As vezes As vezes Não tirar ele O parafuso Pode vir junto Tá No carro De vocês Aí Ó Encostei 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 na mão Chave 15 Pega aqui no sextavado De plástico E dá só um Ó Não precisa apertar mais Galera Esse é plástico Se vocês meterem a mão E o braço Vai quebrar Então ó Os do centro Quatro Esse E esse apertou Agora nós vamos Vim Para esse aqui Da ponta Que aí a gente Já pode até Conectar o chicote Ali de volta Ó Deu resistência Apertou Encostou Ótimo Não precisa mais Do que isso Agora Tem esse aqui De baixo Aqui do reservatório Aqui ó Você pode puxar Um pouquinho Para o lado Que a chave Pega ali ó Já era Ó Só um Levantadinho De base Agora Esse aqui Da ponta Ó E aí o último Vai ser os dois Aqui do fundo E aí daqui a pouquinho Eu já volto Bem galera Agora Cadê o sensor De fase Parafuso De ele Tá ali Aquele aqui Ó Por que que eu Removi o sensor De fase E não o plug E deixei ele lá Que é comum Que ele é um imã É comum Que vê uma sujeirinha Uma limalha ali Tá Da tampa Então eu limpei ele E como eu lavei A tampa Com sabão Né E depois Larguei lá Pra secar Então eu Tirei o sensor De fase Removi ele Pra Não ir água Nele Né Não ir produto Esse tipo De coisa Nele Então Mesma coisa Nós vamos Apertar ele Aqui Ó Encostou Um quarto Aqui ó O suficiente Tá É de plástico Essas peças Não podem apertar Agora Esse chicote Aqui Nós vamos Passar ele Aqui ó Ó Isso Agora o chicote Aqui a gente Conecta ele Ó Fez o clique Tá ótimo Aí embaixo Ele tem um guia Aqui ó Ele tem um guia Que nós vamos Travar ele Aqui Quer ver Como é Aqui é Tem que lembrar Acho que aqui ó Isso Não Não Tá bom Qualquer coisa Eu vou remover A trava Ó Uma alavancadinha Nela aqui Tranquilamente Retirei Ó Agora eu vou Viro aqui ó Vem cá Aí Quer ver Opa Isso ó Travou Aí a gente Pega Isso ó Trava o chicote Ali de volta É Agora o que vai Faltar Vai ser Pôr os cabos De vela Os cabos Além dele Tá escrito ó Três Ó Número três Aqui ó Então esse aqui É do terceiro cilindro Além deles Estarem inscritos O tamanho Condena o lugar Então o mais Maior de grande Por assim dizer Né Brincando Ó Vai vir aqui no primeiro cilindro O primeiro cilindro É do lado da corrente Corrente comando Do lado das correias Aqui né Ó Aqui por exemplo Ó Tá vendo aqui ó A gente passa o chicotezinho aqui Por baixo Ó Pega essa travinha aqui ó E põe aqui ó Tá vendo ó Aqui onde prende a capa Mesma coisa Tem um buraquinho aqui ó A gente pega e posiciona ele aqui ó Ó Mesma coisa Só que antes Eu vou bater uma água Com a vapa Com pressão aqui Dentro do buraco Dessa vela Os outros estão até limpos Então eu vou Eu vou instalar eles de volta Aqui ó Fez o clique Tá ótimo Ó O três Entra cá Quer ver ó Escuta o barulhinho Quer ver ó Encostou Pega ó Apertou Quero remover Pode tirar a tampa Aqui ó Tá vendo essa orelhinha aqui ó Ó Essa e essa Aqui é um pego Ó Consequentemente é pra Organizar o cabo de vela também Você pega na lateral ó E puxa Não pega no cabo não Porque você pode arrebentar o cabo Pode danificar o cabo Ó Ó Ó Aí esse aqui ó Joga aqui ó Ó Tem um organizador Tá vendo Ó Serve pra isso Essas orelhinhas E o quarto Vai vir pra cá Só que eu vou Limpar esse buraco aqui primeiro E depois obviamente Eu tenho que secar né Não posso Deixar água aqui dentro não Porque Além de enferrujar o conjunto Vai causar falha no conjunto Bem turminha Um detalhezinho Que eu tinha esquecido né Também de mostrar pra vocês ó Tem essa mangueira aqui Do suspiro Aqui da tampa Ó O respiro né Ó Encaixou Até o final Aí eu recomendo Vocês ter essas Turquesinhas aqui assim ó Baratinha Pequenininha Que pra essas abraçadeiras De Que não é de rosco Elas são Beleza ó Ó Ó Ó como é que foi fácil Sacou Bem de boa né E aí turminha ó Tudo que a gente remove né Que a gente tem contato Ó A gente pode limpar Ó A tampa aí né De acabamento Do motor Tá toda suja Toda empoeirada Reseda de óleo Então nós vamos Então nós vamos Limpar ela também Pra né Ficar 100% Serviço Muito bem ó Restinho d'água ali Mas não tem problema E tirei com a mangueirinha Depois até Soprei também Aí tem umas gotinhas D'água lá dentro ó Umas gotinhas só Mas não tem problema não Com o motor esquentar Por mais que né A gente tampa Aqui o O cachimbo Né Vai evaporar Deixa eu só passar um pano Aqui no próprio cachimbo Que quanto menos Umidade também né Que a gente puder Deixar melhor Ó Opa Fiz errado Pera aí Por baixo aqui Isso E Tampou E Organizou aqui Agora Essa mangueirinha Vai pra lá Agora ó Tem um aqui Que a gente tirou Tem esse aqui né Aqui ó Onde que encaixa Na tampa E Tem aqui também Essa presilha aqui ó E essa outra Que vai aqui ó Nesse bracinho E nesse bracinho Então A gente pega a tampa Ó Ficou limpa hein A gente vai Procurar o lugar dela Encaixei de cá Encaixei de cá De cá Encaixei também E agora de cá Ó Aqui ó Soltou Ó Encaixou Ó A tampa ficou Zero bala Zero bala Zero bala Ficou novinha Merece um Lavar o motor do bicho Pra ficar Apresentável Agora Mais importante Principalmente que a gente Desconectou Cabo né Essas coisas Pegou Sussa A lenta Já Vai estabilizar O carro Geladaço Então na medida Que o carro esquenta A lenta Vai cair Não é isso que a gente Não mexeu em algo Sério lá dentro Mas a gente sempre Observa algum tipo De ruído Algum barulho Se o carro tá Né Tendo qualquer tipo De falha Na aceleração Porque a gente Removeu ali Os cabos A gente lavou Lá dentro Então ó Ficou tão pouquinho A água Não o negócio Tava cheio de óleo Né Então ó Ó Sossegado Demais Galera Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Dá uma força Pra gente Se o vídeo Serviu pra vocês Inscreve no canal Dá um like Qualquer dúvida Deixa nos comentários Um grande abraço Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus